Eu sou o Tomás Giroto e no Aventura Álvaros de hoje nós vamos conhecer um animal incrível. A jiboia arco-íris da Amazônia. E apesar desse ser a jiboia arco-íris da Amazônia, esse animal pode ser encontrado também, por exemplo, no bioma da Mata Atlântica, em ambientes tanto úmidos quanto mais secos como o cerrado. É um animal 100% brasileiro, um patrimônio nosso e que nós temos a obrigação de valorizar. O seu nome é arco-íris e é porque as suas escamas refletem o espectro da luz visível. Ela é uma serpente da família Boide, a mesma família das jiboias. Está aí que tem o seu nome, mas na verdade ela é do gênero Epicrates. Essa aqui é a Epicrates Sencria. Então é isso aí, esperamos que você tenha gostado de mais essa aventura álvaros. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!